Primeiro um de nós vai ter que ir de porta em porta, pegando os pedidos do morador, que nem um aplicativo. Aplicativo? É! Na mercearia duas pessoas pegam os pedidos, separam os produtos e carregam os jumentos para a distribuição. Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! E tem que ficar a gente aqui na mercearia pra ficar responsável pela contabilidade. Aí pelo menos dois de nós faz as entregas, que é pra agilizar o serviço e todo mundo ganhar cinco estrelas. Você não leu o bilhete, misélei? Tu não me explica direito. Ai, gente! Ai, gente! Ai, vocês são! Ai, gente! E tem os pagamentos. A gente vai receber em dinheiro ou então no cartão. Três vezes sem juros ou então no pico. Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Vai ser sucesso absoluto. Vai demais. Só não sei como. Vou te entregar. Não preciso que tu pegue. Ai, gente! Ai, gente! Vou te entregar, não preciso que tu pegue Ai, Jem, ai, Jem Vou te entregar, não preciso que tu pegue Ai, Jem